Em decisão tomada na última sexta-feira, a juíza Elise Silveira dos Santos, da comarca de Sete Lagoas, aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais e tornou o ex-policial civil Rodrigo César Costa Barbosa réu pelo assassinato do ex-delegado Hudson Maldonado. O crime ocorreu em 22 de maio, quando o ex-delegado, de 86 anos, foi esfaqueado e queimado em sua residência, localizada no bairro CDI 2. A magistrada destacou que as evidências apresentadas pela promotoria são suficientes para justificar a abertura do processo criminal. Rodrigo César será julgado por homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras sendo motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, o caso inclui agravantes devido à idade avançada de Maldonado, que estava acamado e doente no momento do ataque. A juíza também decidiu manter Rodrigo César em previsão preventiva, argumentando que as circunstâncias que levaram à sua detenção inicial permanecem inalteradas, sem novos fatos que justifiquem a revisão da decisão. Rodrigo César tem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa e indicar se possui condições de contratar um advogado, uma vez que até agora não há defensores registrados na ação. Com a aceitação da denúncia, o segredo de justiça foi suspenso.